Su-su-balanja, su-su-balanja, su-su-ba-supa-oba Repetite, repetite Fala logo Pelas balas do profeta, você não vai acreditar no que a bruxa anorexia está fazendo O que foi que aquela cara de chupa-cabra me aprontou dessa vez, é? A bruxa anorexica está usando a televisão para ensinar coisas erradas para as crianças Olha só Experimente, jogue lixo na rua e sinta-se mais leve A sujeira é a última moda e você não vai querer ficar fora da moda, quer? Lixo é luxo Ai, genial, genial esse meu slogan Mamma mia, mas essa bruxa é uma idiota, uma pazza mesmo, hein? Se ela continuar fazendo isso, logo logo as ruas aqui de Zuzubalandia vão estar imundas Santos papos de anjo, o que nós vamos fazer, Repetite? Ah, já sei! Ah, vou procurar aquele publicitário, o Leão Jujubo Ele pode nos ajudar, hein? Cadê o meu pizza-fone? Alô? Agência de propaganda O senhor quer falar com o seu Jujubo? Seu Leão Jujubo? Olha, o seu Leão Jujubo está em reunião Tá bom, tá bom Então eu vou chamar Oxe, Maria Manda, mas que lezeira, senhor Alô? Rei Apetite? Como vai? O senhor quer fazer uma campanha que ensine as pessoas a não jogar lixo na rua? Maravilha! Entendi Entendi, Rei O quê? Sei Vamos ver o que nós podemos fazer Tenho certeza que vai ser do balacubado Ei, suspiro Mas vamos ligar a televisão e ver o comercial que o Leão Jujubo fez, hein? Dizem que tá ótimo, vamos ver Vamos Ficar de lixo no lixo Falou, bicho Viver na sujeira Não de brincadeira É tão fácil jogar Lixo no lixo Arremesse no céu E faça pontos pra sua cidade Vai jogar lixo no lixo Não precisa ter idade Joga o lixo no lixo Falou, bicho Oh, yeah Satinho, mano Santa gemada Ficou ótimo esse comercial E o que aconteceu com a bruxa anoréxica, hein? É mesmo, belo suspiro A bruxa anoréxica viu que não podia competir com a gente E acabou mudando de ramo Dizem que ela fechou a agência de propaganda E abriu um trem fantasma Venha conhecer o repelante parque da bruxa anoréxica Viva o lixo no 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 lixo